ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem é preso na Zona Oeste de Manaus suspeito de estuprar a enteada. A jovem teve um filho que supostamente é dele. Taxistas protestam em frente à prefeitura para pedir a regularização do transporte por aplicativos. A Dengue volta a preocupar no Amazonas e a guerra contra o mosquito deve começar dentro de casa. Sebrae recebe micro e pequenos empresários esta semana para orientar sobre acesso a créditos bancários. E já está tudo pronto para o tradicional espetáculo Um Sonho de Natal da Igreja Batista. A exibição começa no dia 8 de dezembro. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, boa tarde. Um homem foi preso suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 15 anos na Zona Oeste aqui da capital. O crime só foi descoberto porque a menina teve o filho. O parto foi dentro do banheiro da casa onde ela mora com o padrasto e a mãe. O homem foi preso na tarde desta segunda-feira em frente à casa onde morava com a adolescente e a mãe dela, na Compensa, Zona Oeste da capital. Segundo a delegada Joyce Coelho, as investigações iniciaram depois da adolescente de 15 anos dar à luz a um bebê dentro do banheiro da própria casa. Como a menina apresentava disfunções hormonais, nem ela e nem a família suspeitaram da gravidez. Após o parto, a família começou a pressionar e então a adolescente relatou que uma tarde estava sozinha em casa e o padrasto entrou e a violentou e ameaçou os familiares caso ela relatasse. De acordo com a polícia, o padrasto ameaçou matar a mãe da adolescente caso a vítima contasse sobre o estupro. Um dos motivos que ela guardou o silêncio sobre a violência sofrida foi pelo fato de a mãe já ter sido agredida e que ele pudesse consumar a ameaça contra a própria mãe. O homem nega o crime, mas se dispôs a fazer o exame de DNA e cooperar com as investigações. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e levado ao centro de detenção provisória masculino na BR-174. E em Parintins, no interior do estado, um idoso foi assassinado a facadas na semana passada. Ontem, a filha da vítima denunciou os suspeitos que além de matar, ainda filmaram o crime. A denúncia foi feita na tarde desta segunda-feira pela filha mais velha de seu Oséias Viramato, de 72 anos. A mulher informou que Monique Silva, enteada de seu pai, além de chamar o irmão para matar o idoso, ainda teria filmado o assassinato. Meu sobrinho afirma que a Monique e a própria mãe, no seu depoimento, diz que ela estava na cena do crime, ela estava filmando a morte, né? Só que lá no... várias pessoas viram lá no hospital, ela mostrando a filmagem, só que ela só mostra o momento em que meu pai defere a ter essa dada contra Emmanuel. Ela não mostra o restante. O crime aconteceu na semana passada na casa da vítima, localizada na comunidade do Aninga, ligada à cidade por estrada. O suspeito, Jesus Emanuel da Silva, 25 anos, descumpriu uma medida protetiva, entrou na residência e matou o aposentado com quatro facadas. Segundo a polícia, os dois tinham uma rixa há mais de 16 anos. Jesus Emanuel suspeitava que o padrasto teria tentado estuprar sua irmã quando ela era ainda criança. Na manhã de hoje, Monique esteve na TV em Tempo Parintins e confirmou que gravou a briga para produzir prova contra o padrasto. Tive que filmar. Foi, para mim, foi difícil, porque logo no entanto, quando eu percebi a discussão, como eu lhe falei, eu estava no meu quarto, eu não sabia que meu irmão já estava lá, iria chegar para lá, porque eu já tinha avisado ele num horário e ele foi um pouco mais cedo. Jesus Emanuel da Silva já foi ouvido na terceira delegacia interativa de polícia e encaminhado para a unidade prisional de Parintins, onde vai aguardar a decisão da justiça. Os micro e pequenos empresários que precisam de acesso a crédito bancário para alavancar os negócios podem procurar o SEBRAE esta semana. O órgão promove serviços de orientação e até auxilia o refinanciamento de empréstimos em atraso. Até sexta-feira, o SEBRAE vai funcionar como um centro de orientação ao micro e pequeno empreendedor que quiser fazer um financiamento bancário. Dona Maria é costureira de segunda a sexta e trabalha com comidas nos finais de semana. Ela quer ampliar os negócios e, por isso, veio saber como conseguir um empréstimo. Consegui o financiamento para ampliar o nosso restaurante, que como meu marido tem vontade de colocar um restaurante, fechar fogão, panelas, essas coisas que a gente não tem muito apropriado para trabalhar. O empreendedor que estiver inadimplente com o financiamento também pode procurar o SEBRAE até sexta-feira. A Semana de Crédito está com três bancos fazendo refinanciamento dessas dívidas com juros bem pequenos. Foi o que fez seu Miguel. Há cerca de um ano fez um empréstimo, mas depois de dois assaltos e um acidente de trânsito, fechou os negócios. A dívida cresceu e ele veio em busca de solução para o problema. A minha intenção é essa, como sempre foi. Eu tive três financiamentos na FEMRAE, nunca faltei, fui tudo direito desde o meu trabalho. A Semana Nacional do Crédito é uma estratégia do nacional, fazendo com que o empresário possa voltar ao mercado de trabalho, poder ter acesso a esse crédito, poder trabalhar de forma consciente e, acima de tudo, injetar um recurso para que ele possa estar investindo cada vez mais no seu negócio, gerando emprego e renda. Um temporal que durou pouco mais de três horas deixou várias ruas de Altazes, no interior do Amazonas, alagadas. A chuva foi tão forte que os moradores puderam até andar de canoa nas vias, como se fossem rios. Agentes da Defesa Civil do município fizeram vistorias em casas e prédios. Ninguém ficou ferido. E olha, a previsão é de chuva forte para os próximos dias. Você vai ver a seguir, taxistas fazem protesto para cobrar a regulamentação de motoristas do transporte por aplicativos. É daqui a pouco.